E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para o Castelo do Mundo 2 agora. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 É tão bom! E aí eu vou! Música Agora eu vou ter que fazer pelo modo normal para poder pegar o caminho para o modo 3 Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.